Hayashi Jefferson, antes de eu dar start, eu tenho duas notícias pra dar a vocês sobre esse mapa que vai deixá-los excitados. O primeiro, eu vou falar o nome do criador do mapa, o Hayashi talvez saiba quem é, Cornhole Wallace. Já vou falar desse cara? Não, não faço ideia. Ele era um dos developers da Treyarch. Ah, esse mapa é o desenvolvido pelo cara da Treyarch. E ele resolveu desenvolver esse mapa. Esse mapa é meio open road, não tem porta pra abrir, ele é uma coisa meio assim. Exato, é isso que eu ia falar. Outra notícia excitante é que ele é uma experiência mundo aberto nos zombies, né, cuzão? É, esse mapa aí saiu logo quando o CZ de BO3 saiu. Eu lembro que eu tava, agora eu sei, lembro que eu tava difícil de começar a gravar, que esse nome não me é estranho, eu só não lembro porque que eu nunca vi ele jogar. Porque na época que eu vi ele, ele ainda tava tipo em beta e tal, que foi bem no comecinho. Aí eu falei, ah, vou deixar esse mapa amadurecer. É, ele teve duas atualizações já, tiraram vários bugs, adicionaram algumas paradas lá de mecânica de jogo e adicionaram um easter egg. Ele tinha um easter eggzinho de pack-a-punch que tem que montar, se eu não me engano, um ovni, tá ligado? Sei. Ah! Ih, ó, tem historinha. Ih, ó, tem até historinha. Ele falou que alguma coisa caiu do céu e parou numa caverna, a gente tem que saber o que que é. É o tal ovni então, viu? Tô certo. Ih, aqui, aqui, ó, nessas barraquinhas que vende arma, hein? Aqui tem uma KRM. Hum, interessante. Não, mano, ainda bem cola no time aqui, senão não dá o final. Lost, lost, lost. Inspirado em lost, né? Que dia. Ah, igualzinho, velho. Igual aparece The Force aqui, velho. Só porque é numa floresta, vai lembrar tudo que se passa em floresta, né, Jeff? Ah, aqui, ó, uma coisa que ele adicionou foi o slowdown na água. Você fica muito mais lento do que ficava no começo. Nossa, essa iluminação tá muito iluminada, vagabundo. Esse jogo é muito alto, né? Isso aqui é arma? Você já viu? Ó, tem uma KN aqui, ó. KN44, cuzão. Pô, zombies sem porta pra abrir é no mínimo estranho. Pois é, eu quis ver como é que era essa jogada em mundo aberto. Não, vamos... Ah, aqui, ó, o perk. Já achei Speed Cola. Vamos andar aí, não mata todo... Ué, como assim? Eu já tinha achado um porquê azul, mas tem que ligar a energia. Tá comprado o Speed Cola aqui pra mim. É uma garrafinha verde aqui nele, só isso. É mundo aberto, mas não dá pra pular essa pedra aqui, só que... Pô, mas e aí? Você quer que eu desenvolva o mapa, é isso? Não. Não, não, não. Queria pular, poderia passar por cima dos bagulhetes de outra. Mano, vai ser foda porque a gente vai ficar muito perdido um do outro, tá ligado? É, velho. A hora de falar, tô aqui, me salva. Tá aqui aonde, filha da puta? Tô perto de uma árvore. É, isso aí, é verdade. Ih, fiquei preso aqui, mano. Me salva mesmo. Nossa. Caralho, fiquei aqui. Não passa na árvore, entre a árvore e a pedra, não. Eu fui passar e não foi. VMP aqui. Vamos dar uma andada, vamos dar uma andada. Calma aí, deixa eu comprar essa arma aqui logo, porque aí se eu me perder daqui eu já tenho a KN guardada, tá ligado? Ih, já achei o disco voador. Pô, mas cadê o último zumbi? Mata esse puto. Ele tava aí perto de você, eu passei por ele. Eu tô escutando ele, mas não... Pô, mas essa ilumina... Mano, vocês estão com o gráfico no máximo, tipo, tá muito iluminado o mapa, ele tá amarelo pra mim, velho. É, ele ganha energia no disco voador. O arco-íris. Já chegou o disco voador. Onde é, onde é o disco voador, onde é? Aqui, hein, onde eu tô. É muito amarelo, velho. Mano, é só o teu, na moral. O meu tá de boa. Nossa, ele tem um efeito de iluminação muito forte esse mapa aqui. Quem virou o round, velho? Já chegou o disco voador. Fui eu, pô. Por quê? Ó, tá power cores missing. É, era pra gente ver o mapa, né? Caralho, o mapa é gigante, viado. Vamos vendo enquanto a gente joga, mano. Porra. Ah, tá. Quando tiver 200 zumbis na bunda aí. Cara, round 2. Cala a pano do teu pulo, mano. Não posso pular dentro da água, cara. Não pode. Exatamente. E nem correr, né? Exato. Pode crer. Olha o disco voador. Que maneiro, viado. Ah, não dá pra passar pra lá. E, né, aqui, ó. Aqui não dá pra passar, não. É, ó, open word. Power cores missing. É BRM? O que é BRM? Custa 5 mil. BRM é uma LMG. Caralho. Mano, pelo menos o mapa é bonito pra caralho. De cara, a gente já tem que falar isso. É bonito. É bem bonito. É bem bonito. Eu vou ficar perdido. Pra gente achar aquela porra, aquele Ovinen ali de novo, vai ser foda. Iluminação muito boa. Olha a florexinha aqui, ó. Ah, gente, eu fô desse zumbi. Eu quero ver mapa. Olha, tem uma picape. Caralho, viraram o round de novo pra eles tomarem o culo. Onde que tinha a KN mesmo? Lá no spawn, perto do spawn. Ué, a gente já... Aí, peguei uma peça. Olha, olha o scoreboard ali em cima do... Eu peguei uma peça, caralho. Não, ok, mas olha como é gigante bugado, véi. Tá em cima do pontuação de alguém aí. É essa aí, é essa aí. Não, é M8. É uma bicicleta aqui, viado. Uma picape aqui. É aqui em cima, Rax, onde eu tô aqui, ó. Pulando, ó. Estou indo. Isso aqui certamente vai azedar. O que é isso aqui? Parece uma caverna aí, velho. Ah, aqui é um bom lugar de fazer círculo. Essa peça que você achou aí, será que é o Power Core? Não sei. É uma maçaneta, cara. Acho que não é não, velho. Não é uma pena isso aí? Pra mim isso é de metal. Pra mim isso é de metal. E não tem caça de maçaneta, não. Eu achei que era uma pena. É porque eu peguei na picape, velho. Eu acho que é uma maçaneta sim. É, sei lá que pô é. A maçaneta é maior que a picape, então, né? Ah, água escruta. Deixa eu pular. É, essa água aqui. De repente é pra adicionar a dificuldade, porque como é aberto... Aham. Ah, Power Core is incomplete. Tem que ter outra peça. Essa aí é parte do Power Core mesmo. Vê, isso não tem uma na bike, velho. Eu achei uma outra picape também, mas eu nem me liguei em procurar peça. Eu não sabia que você tinha achado na picape. Amorou. Jogernog. Achei o Jogernog. Mano, o Jogernog tá escondidaço. Olha onde eu tô, mano. Tem como marcar? Abre o mapa aí e marca aí essa área aqui, ó. Jogo aberto não é assim? É jogo de mundo aberto assim. Você abre o mapa e marca ali. Bota ali um... Um spotzinho ali. Bom, mas é aqui do lado da KN. Fica fácil de achar. Fica fácil de achar. Ah, nem é tão escondido. Acabou a bala. Hum, vermelhado. Mano, eu só vi porque eu passei e apareceu ali a mensagem de comprar, tá ligado? Senão eu não tinha visto não. Caralho, realmente é muito diferente essa experiência. É muito aberto, velho. Vai virar um round aí, mano. Não, não, não. HVK 30 é o quê? É, Assault é o quê? Assault. E é, mano. Aqui, aqui. O Quick Revive realmente precisa de energia. O Jogernog tava lá dentro já. Eu já achei o Deadshot, Black Cherry, tudo precisa comprar. Dá pra comprar. O que? O Root Beer dá pra comprar. Não precisa de energia. Root Beer é coisa nova. Root Beer não, é o Deadshot. Ah, deve ser o Double Tap, né? Aham, Double Tap. Gente, calma aí. Eu quero ver mais parte do mapa. A gente tem que pegar essa... Eu não passo, pô. Essa peça. Ah, a bicicleta não tem nada. Cuda. Quem tem cu da sorte. Mongolão. Ele é porra do zumbi, mano. Tá comigo não, mata esse puto aí. Tá comigo. Vou matar não, velho. Tô vendo o mapa. Caralho, mas esse mapa é enorme, mano. Se for ficar nisso, a gente não vai avançar nunca, caralho. Avançar pra onde, ô filho da puta? Round, porra. É um animal mesmo, né? Zumbi é pra passar round, vocês te avisaram. Mas eu não jogo survival, não. Quer fazer round sem, chama o pirata. Aqui é pra descobrir easter egg. Me perdi. Ah, meu Deus. Caralho. Se você entrar na água correndo, ele dá uns passinhos na água. De repente, isso ajuda, hein? Aqui é o quê? E aí, porra. Eu tô atrás de você hoje, né? Eita, que eu passava. Widow's Wine. Mano, tem perk pra caralho. Vai ser foda achar todos eles depois que a gente puder comprar. Será que a gente pode comprar mais do que quatro? Boa pergunta. Ó, tem uns bugs aqui, velho. Olha. Não dá pra passar aqui, ó. Ó, e aqui é uma área que tinha que dar pra passar, cara. Mas tinha uma área ali que não parecia que dava pra passar nem fudendo e deu. Cuidado os Wines. Pois é, uma que tem uma árvore no meio, não é? É. Acabei de passar aqui. Hum, vai ser da, Jack. Porra, um fogãozinho. Achei que era uma peça. Nice. Tá bom o fome do jogo, gente? Eu tô muito baixo. Pra mim tá bom. Ai, meu Deus. Mano, tem umas barraquinhas que dá pra ver a arma lá dentro e tem umas que não tem nada. Pô, eu não vi em nenhuma, é? Dá pra ver a arma? Ah, da HVK eu vi ela lá dentro. Ah, aqui dá pra ver em mim. Eu não vi nenhuma que não tenha. Mano, esse mapa não é tão grande, não. Ele só é... Assim, claro, ele é grande. Mas ele engana muito. É, tem que ver o que acontece depois que liga o bagulho lá do disco voador. É. Ih, que isso. Era, mas a gente tá procurando a porra da peça, né? Mas, tudo bom. Eu tô procurando o pau no cu. Porra. Tu é chato pra caralho mesmo, hein? Gosta de irritar, velho. Meu Deus. Vai ficar passando um round, velho. Foda, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, vaza, mano. Não joga, caralho. Já me irritou, mano. Não, não consigo. Porra. Não consigo, não consigo. Então vaza. Porra. Ah, é cachorro mesmo. Esperando que podia ser uns porco espinho lá. Pois é, eu achei que fosse ET por causa do OVNI, tá ligado? Eu tava na maior esperança que fosse uns ET, mano. Pelo menos esse cachorro é fácil de matar. Pelo menos no round 5, né? Igual aquele javali ridículo lá. Qual era o mapa que tinha um javali, sei lá? Era o do... Code 4. Nossa, esse javali é realmente muito escondido. Tá maluco. Opa, achei alguma coisa. Achei um machado. Peguei. Ih, caralho, é arma? Eita, pô. É uma arma. É uma melee. Não, não, não. É uma melee. Me AKN ficou no chão. Substituiu a tua? Se fodeu. Aham. Não vou pegar ela do chão. Não, ela ficou no chão. Ah, é? Que maneiro. Minha pistola ficou no chão, inclusive. Achei a picape que você falou. Não tem nada aqui. É, eu tinha passado aí pra olhar. Pô, talvez eu possa fazer alguma coisa com esse machado aqui. Matar, né? Não, mas além de matar, óbvio, né? Tem um barquinho aqui também, que não tem nada. Pois é, mano. Eu não tô achando essa porra dessa peça. Deixa eu comprar esse jugger aqui. Eu não tô achando mais peça. Tá falando que o arco tá incomplitada. Droga, eu morri. Eu tava olhando pro outro monitor com o machado na mão. Ah, entendi. Foda que a gente tá na água, velho. Anda pra fora, anda pra fora. Eu fui olhar pra onde ele tava caído, aí falei, vou ver se der a passar por aqui. Aí passei na água. Aí também deu o outro tapa. Eita, vou tomar. Vem primeiro em mim. Agora já tô aqui, porra. Rápido. Não dá pra ir rápido. Rápido. Não dá pra ir rápido. Eu tô indo como eu posso. Meu Deus. Aí foi. Eu preciso testar se esse machado é um hit kill ou não, mas acho que não é. Ah não, é sim. Aqui passa, passa. Ah, aqui é o spawn. Eu preciso ir lá comprar o jugger. Foi nessa pick-up aqui que você achou o item ou é outra? Hein, Jeff? Oi? Não, não. Na outra. Na outra, outra. Mas eu não dei uma olhada nessa daí, não achei nada. Ah, aqui dá pra comprar. Ah não, é aqui a KN, lol. Ué, eu voltei pro spawn aqui. A KN principal é outra KN. Ah, o jugger ali. É, eu voltei pro spawn. Pois é, eu tô muito perdido nesse mapa, mano. Meu Deus. Bom, eu vou tentar interagir lá com o OVNI. Vai que esse machado serve pra alguma coisa. É, bom, pode ser que na tua mão mude. Porque eu fui lá e ele tá dando incomplete ainda. Mas pode ser que você com o machado, ele entenda algo diferente. Cara, anda pelos cantinhos do rio aí. Vê se aparece negócio de conversa. Mas acho que não tem nada. É, eu tô fazendo. Pior que eu dou volta, dou volta, dou volta e saio no mesmo lugar, tá ligado? Eu fico puto porque eu não conheço o mapa. É, exato. É, diz que o Power Quire tá incompleto mesmo. Esse fogo que fica aqui do lado da onde pede que eu vou botar o Power Quire é meio estranho. Porque ele tem uns foguinhos azuis juntos. Ah, mas fogo pode ser azul. Depende do material que tá queimando. Ah, eu sei. Mas é que chama muito de atenção. Não é bem isso que eles querem chamar. Não é bem isso que essa porra quer representar, eu acho. Talvez tem que botar algo ali, não sei. Pai, eu não poderia ir lá pra trás. Fora que o spawn do zumbi é muito random, tá ligado? Você não sabe onde tem spawn. Achei. Pode crer. Mas ainda falta, tá vendo? Parece que é um... The Circle Zumbug. Eu tô aqui, deixa eu ver o que ele fala. Acho que ainda falta. É, ex-incomplete. É isso que eu achei no meio do mato. Mas era num cantinho assim ou não? No meio do mato, velho. Assim, dá nem pra ver direito. Sério mesmo. Vocês dois já estão de Juggers? Já. Não. Eu já. Dá pra comprar o Juggers? Dá. Dá, porra. Dá pra comprar todo. Ih, achei. Achei uma peça aqui. Ah, esse aqui é uma bola gigante, ó. Olha lá. Nossa! É, isso aí é o Power Core, na moral. Mas talvez ainda falte um lado ali. Nossa, esse daqui tava bem pertinho aqui do OVNI, mano. Bem... Na real, não sei não se ele só spawnou agora, hein. Porque era tão fácil de ver se pá, ele só spawnou depois que a gente pegou esses outros. E ainda tá incomplete, viu? Não dá pra pegar nada ainda. Eu tava correndo pra ir direto já. Falta um lado, provavelmente. Foda é achar o Juggers, mas eu acho que já sei onde é aqui. O Juggers é vindo aqui pro OVNI, mano. Passou na KN. Já achei, já sei. Já sei, já sei. Barulhinho de grilo chato. Eu acho que é sapo, perereco, sei lá. Muito bem feito esse mapa. É, então, pô. O cara fazia pra Treyarch, né, velho? O mínimo de capricho ele tem que ter, né? Ó, tô virando, hein. Fica tentando comprar já o Juggers aí. Enquanto trabalhava lá e daí, quando eu saio, ele falou, ah, foi o seu assassino. Entendi. Ah, ué. Não, ele sempre faz custom zombies, cara. Ele faz uma porrada de mapa. Inclusive, eu tô separando um dele aí que eu quero jogar. Chama Christmas Carol. É dele com outros caras. Ah, isso é, gente. Já jogou esse também. Não, não jogou. Não começa, velho. Para com essa palhaçada. Eu sou o primeiro, velho. Esse daí foi aquele lá que tem um boss. Lembra? Que tem aquele boss que... Não, não é aquele. Eu vi o vídeo do mapa. É outro mapa. É outro mapa. Mas chamava Christmas Carol, tem quase certeza. Tem certeza? Eu acho que chamava outro Christmas aí, hein, cara. Eu acho que era Christmas Carol, velho. Quase certeza. Eu olhei lá, o mapa é bem diferente. É bem diferente. Não é aquele mesmo. Galera vai confirmar aí se era Christmas Carol ou não, mas eu acho que era. Não, Christmas Carol eu tenho certeza que era o que é outro mapa. Eu olhei lá, velho. Eu vi o vídeo do mapa, pô. Até o nome das bebidas é diferente, tá ligado? Opa, pick up party. Deixa eu pegar, zumbi. Aí, peguei. Ah, agora tá pronto, ó. Até tá piscando a luzinha ali, ó. Tá até de outra cor o negócio. Mano, só achei porque apareceu na tela pick up party, tá ligado? Ó, já achei nice porque até pra montar é difícil de achar as paradas, tá ligado? Droga, eu me perdi. Já queria voltar com o negócio. Ah, não, achei. É aí, é aí mesmo, Caminho. Eu tava vindo também. Eu quero ver se acontece alguma coisa na nave, tá ligado? Quando bota o power. Ela já tá brilhando em azul já. Ó lá. Toda acesa e tal. Ah, ela tava assim, não? Não, com esses brilho azul ali não tava não. Ó, tá aqui, ó. Power e UFO. Ativa aí. Vou apertar.